Alimentos não perecíveis e produtos de limpeza. Os produtos foram entregues por professores e aluninhos do berçário do Centro de Educação Professora Marli do Nascimento, o CEMEI. Tudo foi arrecadado graças a uma gincana beneficente realizada na tradicional Semana da Família, comemorada pelos educadores. O diretor do hospital fez questão de receber as doações e frisar a importância desse tipo de campanha. Sim, não tem dúvida. Veja bem, hoje de manhã, por exemplo, cheguei na nossa cozinha e eu fiquei preocupadíssimo que o nosso estoque estava baixo. E se não, quando chega uma doação maravilhosa dessa promoção da sociedade rolandesa que se une em torno do Hospital de Rolândia. É importante que a sociedade, pessoas e empresas que queiram realizar projetos parecidos com esse, é bem-vindo, né? Veja bem, é aquilo que eu disse sempre, o Hospital São Rafael é de Rolândia, é nosso, entendeu? Então, acho que a comunidade tem que continuar participando, se mobilizando, porque isso aí é de fundamental importância para nós, para o hospital, porque tudo que vem deixa de comprar. E a fase difícil que o hospital continua atravessando, isso é muito importante. Esse dinheiro que é economizado pode ser investido, usado no atendimento dos pacientes em outros setores. Exatamente. Veja bem, nós temos uma farmácia que tem uma despesa monstruosa. Então, o que você economiza em alimentação, você acaba direcionando aos medicamentos, oxigênio, enfim, tudo aquilo que é de... é o que dá sustentabilidade aos pacientes. Bom, Marisbel, fica o agradecimento, então, ao Centro de Educação e todas as pessoas que participaram de uma forma ou outra dessa gincana, né? Não tem dúvida, a gente quer agradecer de coração a colaboração, a participação de todos que continuam nos ajudando. Pode fazer promoção à vontade, que sempre será bem-vinda.